Boa tarde, hoje é quarta-feira, 13 de julho. Uma tempestade financeira se avizinha num horizonte não muito distante. A revista Economist dessa semana dedica sua capa à crise mais imediata, a dos bancos italianos. A começar pelo Monte dei Paschi, de Sena, a instituição financeira mais antiga do mundo em funcionamento. A crise também tem um viés político. A quebra dos bancos italianos, hoje quase zumbis, deixaria na chuva milhões de pequenos poupadores. Por outro lado, a opinião pública europeia está farta dos socorros aos bancos feitos com o dinheiro público. Reuniões de urgência estão sendo realizadas nesses dias, nesse momento. A economia italiana é a quarta maior da Europa. Ela poderia se converter num epicentro de um tremor maior. E a situação da Europa já não é fácil. Até o poderoso e sisudo Deutsche Bank de Frankfurt é hoje considerado pouco seguro. Sofreu perdas imensas, como demonstram os gráficos. Emitiu milhares de trabalhadores. Se retirou de 20 países. Seu valor de mercado é hoje um décimo do que foi antes da crise de 2008. E as coisas pioraram depois do Brexit. A saída da Grã-Bretanha da União Europeia. E jogou turbulência e incerteza nos mercados financeiros. Mas por que a economia global voltou a ficar ameaçada? Tudo indica que as causas estão na desigualdade crescente. Essa marca da qual o capitalismo contemporâneo não parece capaz de se dissociar. Na verdade, as saídas adotadas para a crise de 2008 parecem ter funcionado como gasolina para alimentar os incêndios antevistos agora. A partir de 2009, houve duas respostas principais à crise. A primeira foram as más chamadas políticas de austeridade. Que começaram precisamente na União Europeia. Os direitos sociais e aposentadorias foram duramente atacados. Parte dos serviços públicos foi desmantelada. As sociedades protestaram, mas não foram ouvidas. A democracia está esvaziada. A diminuição abrupta do gasto estatal resultou em desemprego e recessão. A segunda resposta foram as políticas de favorecimento à aristocracia financeira. Primeiros estados destinaram trilhões de dólares, montanhas de dinheiro, para o salvamento das instituições ameaçadas. Para salvar instituições falidas. Depois vieram as ações do chamado quantitative easing. Os bancos centrais dos Estados Unidos, da União Europeia, da Grã-Bretanha e do Japão despejaram outros trilhões de dólares nas economias para tentar reanimá-las. No entanto, isso foi feito comprando antecipadamente as dívidas de um pequeno grupo de muito ricos. Ou seja, esses trilhões de dólares foram novamente despejados em favor do chamado 1%. Esse dinheiro correu o mundo de forma especulativa. Os muito ricos são incapazes de gastar tudo o que ganham. Eles aplicam o dinheiro em ações, mercados futuros de commodities, imóveis. O quantitative easing serviu, por exemplo, para aumentar o preço dos alimentos, da casa própria, dos aluguéis. As populações perderam, portanto, duas vezes. Primeiro, com o corte dos direitos sociais, dos serviços públicos e com o desemprego. Segundo, com a inflação de itens essenciais do seu orçamento. Com o aperto no consumo, as economias sofrem. Segundo dados recentes do Banco Mundial, o crescimento global, que havia sido, em média, de 3,7% até 2010, inclusive no período agudo da crise, despencou, agora para 2,4% entre 2012 e 2015. As estatísticas, como sempre, são ilusórias. Países como a China, embora desacelerando, continuam crescendo a 7%. Já o Brasil enfrenta, há dois anos, a pior recessão de sua história. Há, em todo o mundo, cada vez mais gente morando nas ruas. Mais desemprego. Mais empresas quebrando. Há, também, uma explosão global das dívidas, escancarada nesse artigo do Los Angeles Times. Primeiro, a dívida dos estados, devido ao pagamento dos juros. Ela dobrou desde 2008 e chega agora a 59 trilhões de dólares. Mas, também, há a dívida do setor privado, as famílias, as empresas, os próprios bancos. Esta dívida privada é, hoje, de 199 trilhões de dólares, segundo um estudo do Instituto McKinsey. Os Estados Unidos são um exemplo. Veja os gráficos. A dívida das hipotecas diminuiu um pouco desde 2008. Porém, cresceu explosivamente a dívida dos estudantes com pagamento de mensalidade escolar. Para esse cenário, há duas saídas. No caso italiano, o mais urgente, a revista Economist está alarmada. Ela diz que uma quebra dos bancos poderia sepultar, de uma vez, a confiança no euro. Sugere dois caminhos. Primeiro, oferecer mais dinheiro público aos bancos italianos. Segundo, exigir, em contrapartida, mais concentração econômica. Compra dos pequenos bancos pelos maiores. Novo aperto nas políticas de austeridade. No sentido oposto, a crise oferece uma oportunidade única de rever e renovar os programas da esquerda para superar o capitalismo. Um ponto sempre muito negligenciado nas abordagens tradicionais são as finanças, a moeda, as alternativas. No capitalismo contemporâneo, é também nessa esfera, talvez mais do que nas próprias fábricas, onde se faz a extração de mais-valia, a concentração de riqueza, a produção de desigualdade. Um programa de transformações contemporâneas não pode negligenciar a importância de construir um novo sistema financeiro e também uma nova relação com a moeda. Os trilhões gastos pelos estados para salvar os bancos e depois, nas ações quantitative easing, escancaram o caráter político do dinheiro. É preciso dessacralizá-lo. Ele não é uma mercadoria padrão, neutra, intocável. Ele é, ao contrário, uma relação política. Assim como emitiram rios de dinheiro em favor dos bancos, os estados têm todas as condições para fazê-lo em favor das sociedades. Um caminho muito concreto para isso é criar políticas efetivas e robustas de renda cidadã. Por meio delas, cada ser humano recebe, pelo simples fato de ser humano, um salário mensal, independente de trabalho, suficiente para uma vida frugal, porém digna. É tão possível quanto dar dinheiro aos bancos. É muito mais correto, ética e socialmente. E move a economia porque o dinheiro é gasto e não é usado para entesouramento ou especulação. Um estudo do site Suicinfo mostrou, ainda em 2009, meses após iniciar a crise, que, àquela altura, os estados já haviam destinado para o socorro ao banco 10 trilhões de dólares. Era suficiente, notou o Suicinfo, para oferecer a cada habitante do planeta 1.422 dólares, aproximadamente 4.500 reais. Uma outra saída é promover aquilo que o Jeremy Corbyn, o ousado líder do Partido Trabalhista Britânico, chamou de Quantitative Easing for People, para os povos. Corbyn notou, ao invés de despejar dinheiro nos bancos, porque não o usamos para alimentar os nossos sistemas de saúde, de educação, de construção de moradias, de apoio às iniciativas culturais. Infelizmente, tanto estas informações sobre a crise financeira e seus desdobramentos, quanto o debate sobre as alternativas estão distantes do diálogo brasileiro. Os jornais se preocupam quase exclusivamente com corrupção. Os temas globais mais relevantes e profundos são, para eles, uma espécie de universo paralelo e inatingível. Além disso, para a parte da esquerda, a agenda política se resume ainda às disputas institucionais por um Estado que, se não transformado, continua a ser uma máquina de acumulação de riqueza em favor da aristocracia financeira. Porém, como você vê aqui, outro mundo é possível, assim como outro debate público e talvez até outra esquerda. Legenda Adriana Zanotto